O Ronaldo estava desempregado. Entrou no Bolsa Trabalho e fez um curso. Hoje o Ronaldo está empregado com carteira assinada. O Lindoval também participou do Bolsa Trabalho. Ele fez curso de soldador. Foi contratado para trabalhar nas eclusas de Tucuruí. O Bolsa Trabalho já atende 1.050 jovens em Tucuruí. E quem criou o Bolsa Trabalho foi a Ana. A Ana Júlia, que vai continuar a acelerar o Pará.